Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e saiu hoje uma capa, foi divulgada em todas as mídias aí, do Ibrahim Selicó na capa da revista Hello Turca. É um ensaio muito bonito que ele fez. Antes de colocar o ensaio, eu vou colocar as duas últimas coisinhas que apareceram dele, tá? Uma foi uma foto com a Nathalie, o restante da família, então vocês vão ver aí bem no início. E a outra é ele com o filho dele, ele ali de DJ e tudo com o filhinho dele atrás, uma gracinha, o Ali ali agarrando o pai. Bom, dito isso, vamos aí para a matéria da Relonge. Ele fez uma entrevista, gente, assim, é uma tradução do turco para o italiano, do italiano para o português. Eu peguei do portal Ibrahim Selicó Italy, underline Italy, que é do Instagram. Algumas coisas podem ser que não sejam exatamente da forma como ele disse, mas acho que a visão geral é... E parece que ele está um pouco... Não sei, na leitura que eu fiz, parece que ele está um pouco nervoso, entediado, sei lá. Ele foi muito monossilábico. Não sei se é essa a impressão que você vai passar para vocês, mas vamos lá com as perguntas que a jornalista fez, né? E o que ele respondeu. Vamos lá, então, é um pouquinho grande. Vamos lá. Não é por acaso que Ibrahim Selicó, que joga basquete profissional há anos e vive uma vida próxima à natureza desde a infância, é hoje um entusiasta da natureza dos esportes. Em termos de carreira, embora a vida tenha aberto um caminho para ele que ele nunca esperava com a atuação, ele nunca desistiu de viver a vida ao máximo e perseguir as paixões que o fazem feliz. Não há esporte que ele não tenha praticado, não há floresta que ele ainda não tenha explorado. As atividades mais radicais e cheias de adrenalina são a sua forma de descarregar o corpo e a alma. E um coração valente que não hesita em assumir a responsabilidade onde quer que a ajuda seja necessária. Enquanto vivíamos a emoção de descobrir novos lugares com o famoso ator que conhecemos em Porto Nove, também abrimos as portas para o seu mundo, que encontramos desafiador de muitas maneiras. Embora não goste de falar alto, ele foi um dos nomes que entrou em campo nos incêndios florestais e desastres dos terremotos. E trabalhou ombro a ombro com as equipes de resgate. Hoje nos encontramos em Porto Nove, Montenegro. Ibrahim Selicó não é apenas um dos atores de maior sucesso na Turquia, mas também um grande influenciador com sua postura perante a vida. Enquanto todos experimentamos a emoção de descobrir novos lugares juntos, também abrimos as portas para seu mundo, que achamos inspirador com muito significado. A repórter faz a seguinte pergunta. Você chegou assim que terminou no set de Asas de Ambição, que esperamos ansiosamente por sua segunda temporada agora na Netflix. Como foram as segunda e terceira temporada? O que nos espera? Ele responde. Asas de Ambição foi um projeto que recebeu uma boa resposta do público. Também tivemos novos colegas se juntando a essas temporadas para as filmagens. Ele só respondeu isso, gente. Na tradução está isso. A repórter pergunta. Você divide os papéis principais com Birger Akalai e Mirai Daner. Você também tocou com Birger em Sia Bias Ask, que é a Amor em Preto e Branco. O fato de vocês serem amigos íntimos também deve ser um trunfo no ambiente do set? E se perguntássemos como você passa algum tempo atrás da câmera? Ele responde. Tudo isso é muito precioso, assim como amizade no trabalho. É claro que essa amizade também é um trunfo no ambiente do set. Claro, combinar a química dos atores dá uma vantagem na frente da tela. Graças à energia, diligência e disciplina de trabalho de toda a equipe, temos um ambiente de trabalho confortável e agradável. Vamos seguir aí com a pergunta da repórter. Na série, Kenan e Lali são colegas de trabalho, mas também existe um amor que aconteceu no passado e ainda continua por dentro. Que tipo de personagem é o Kenan? Existem aspectos que você encontra parecidos com você? O Ibrahim responde. O processo de entender cada novo personagem e resolver sua dinâmica é uma aventura para o ator. O personagem Kenan pode ser chamado de ambicioso e workaholic. Embora eu possa encontrar semelhanças a esse respeito, Kenan é um personagem que está muito longe de mim. Prefiro ficar longe de trabalhos estressantes e minha vida no geral. Embora eu admire seu intelecto estratégico e sua ambição, gostaria de dizer a ele que às vezes não devemos tornar a vida tão difícil. A paz me parece muito mais importante agora. A repórter pergunta. Na verdade, depois de uma carreira no basquete profissional e deixando o estudo da econometria, com o início acidental na moda e a atuação que se seguiu logo na sua carreira, seu sonho tomou uma direção completamente diferente. Quando você olha para trás agora, há algo que gostaria de ter feito? Ele responde. Ser capaz de possuir tudo o que você experimentou em seus 40 anos e ser capaz de existir com tudo isso hoje não traz realmente desejos, entre aspas, para a minha vida. A repórter pergunta. Após suas primeiras tentativas de atuação, você decidiu parar um pouco. Mas foi um pouco mesmo. O trabalho acabou não lhe deixando. O que te motivou naquele momento? O que te motiva a continuar? Ele responde. Pensei assim devido à complexidade do setor. Eu queria defender o que era certo, contra a injustiça. Havia coisas que eu jamais poderia mudar. A vida já não é caótica? Quando você simplifica um pouco mais os desafios, sua motivação vem de dentro de você. A repórter pergunta. Qual foi a sua primeira virada profissional em que você pensou, hum, agora eu sou um ator? Quando você pensou que já fazia parte desse mundo? Ele responde. Se você me perguntar isso em termos de quando concordei em atuar como profissão, posso dizer que já tem muito tempo. Mas quando eu disse eu sou, ainda nem consigo. Você está constantemente aprendendo coisas novas. Mesmo que você diga eu sou um ator agora, com anos de experiência, as coisas que você não experimentou nunca farão você dizer eu era eu mesmo. A repórter pergunta. Isolamento surgiu de uma necessidade de se sentir mais livre depois de algum repúdio? Não sei como é que vai traduzir isso, gente. Ou é o desejo natural de Ibrahim, nascido e criado em Smith, viver em harmonia com a natureza? Ele somente respondeu. A resposta a esta pergunta é sim e não. A repórter pergunta outra coisa. Você adora cachorros. Além do seu cachorro, Mu, ouvi dizer que você estava olhando para 150 cães. Seu amor por canis continua? Ibrahim responde. Minha curiosidade sobre os animais nunca acaba. Tenho mais amor por eles do que curiosidade. No momento não tem outro cachorro além de Mu. Mas os animais lá fora são todos nossos. Não se sabe o quão preciso seria dizer não tem outro cachorro além de Mu. A repórter pergunta. Nos últimos anos descobrimos outro lado de Ibrahim Selicó que vimos na tela. Como você tentou apagar incêndios florestais? Como trabalhou lado a lado com equipes em áreas de desastre? E você fez tudo em silêncio. Que emoção te move nesses momentos? Ele responde. Há muitas pessoas que agem, não apenas eu. Não faz nenhuma diferença para mim fisicamente ou mentalmente. Fiz o que tinha que fazer como ser humano. A repórter pergunta. O que te faz sentir e contribuir espiritualmente para ser uma pessoa sensível e um cidadão ativo? O Ibrahim responde. Ser capaz de sentir meu coração ainda batendo é a coisa mais linda que eu posso sentir. A repórter pergunta. Às vezes não é difícil eu correr para ajudar em todos os momentos de necessidade? De onde você tira essa força nesses tempos difíceis? O Ibrahim responde. Não gosto de falar sobre essas questões. Mas só posso dizer o seguinte a você. Alguém está em uma situação difícil em algum lugar e é o suficiente que eu saiba. Se eles estão em uma situação mais difícil do que a minha, por que devemos ser forçados a fazer alguma coisa? Nós devemos fazer alguma coisa. A repórter pergunta. O que você gostaria de dizer para aqueles que estão profundamente perturbados com o que está acontecendo, mas que pensam o que vai mudar eu fazer? E não conseguem encontrar forças para agir em si mesmos? Ele apenas responde. Amor. A repórter então pergunta outra coisa. Deixe-me uma floresta de alguma forma eu vivo, encontro o meu caminho, não morro. Você disse em uma entrevista. O que o quente afeta para que você tenha um espírito tão lutador? Você é tão corajoso em todas as áreas da sua vida? A Ibrahim responde. Olha, eu perdi meu pai ainda muito jovem. Cresci sabendo disso. A natureza não machuca, a natureza não assusta. Então eu não vejo isso como um ato de coragem. A repórter pergunta. Como entusiasta da natureza, você definitivamente tem rotas de viagens secretas. Onde você gostaria de ir? Ele responde. Gosto de ir a lugares que não conheço para descobrir novos lugares, mas tenho uma parada que paro após cada descoberta. Nupi, Mármoles e Akiah Beach estão entre eles. Ela pergunta. Você já esteve em Montenegro? Como você encontrou este lugar e o Porto Novi Resort? Ele responde. Eu não tinha vindo aqui antes. Devido às filmagens, não tive a chance de viajar muito, mas se tornou um dos lugares que eu queria muito explorar. Falaremos mais em nossa próxima entrevista. Aqui a repórter pergunta. Também vimos a importância do esporte em sua vida durante o nosso estado em Porto Novi. Fora das filmagens, você foi para a academia e nadou muito. Esse visual em forma não é coincidência, é claro. Você tem uma disciplina séria nos esportes. Você é sempre uma personalidade tão energética e hiperativa ao mesmo tempo? Ibrahim responde. O esporte já é a minha vida. Estou envolvido com esporte desde muito jovem. Minha respiração está comigo a cada momento, sempre no fluxo da vida. A repórter pergunta. Você é ativo em tudo, desde treinamento pessoal até jogos de equipe e esportes radicais. Qual atividade é melhor para você em termos de esporte? Qual atividade faz você se sentir melhor? Ele responde. Dormir. A repórter pergunta. Ao longo dos últimos quatro anos, você e seu filho Ali tiveram uma experiência completamente diferente em sua vida que você nunca experimentou antes. Você acha que realmente gosta de ser pai? O que mudou com a Ali? Ele responde. Eu também não sabia. Quando se trata de todo mundo, há uma mudança. Não consigo relacioná-la a uma única coisa somente. Sua chegada é uma mudança. Completa a minha vida. Leva-me para uma vida que desconheço, mas imagina as coisas que viverei sem ela. Essa é provavelmente a maior mudança no ser humano. Vamos para a próxima pergunta. A repórter pergunta a ele. Que sonhos você tem sobre Ali? Que tipo de pessoa eu gostaria de ser no futuro? Qual seria o conselho mais importante que você daria a seu filho? O Ibrahim responde. Enquanto ele está aprendendo na história em que vivemos, eu gostaria de compartilhar, não ensinar. É por isso que não são meus sonhos que importam, são os sonhos de Ali. Acho que a única coisa que posso dizer a ele, o que espero dele, é que ele não minta. É por isso que tentamos fazer com que ele saiba que sempre estaremos com ele, com todo o nosso amor. O que ele sentir, o que ele quiser fazer, estaremos com ele. A repórter pergunta. O dia em que você nasceu é dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. Você parece um homem emotivo e até cheio de amor, de acordo com o significado e a importância desse dia. É realmente assim? Ele responde. Ah, não me pergunte. Mas eu sou um homem muito apaixonado agora. A repórter pergunta. Os aquarianos são conhecidos como amantes de liberdade, racionais, dinâmicos, amigáveis, inovadores e visionários. Você tem as características desse seu signo? Ele responde. Não sei nada sobre horóscopo, mas acho que sim. A repórter pergunta. Sempre teve relacionamentos longos. Você, como alguém que não esconde seu amor, o expressa e o faz sentir, gostaríamos de perguntar a Natalie com o que você tem um relacionamento muito bom? Que tipo de pessoa você pensa que é quando se apaixona? Ele responde. O que posso dizer? Se eu tiver que dizer alguma coisa do meu ponto de vista, é que ela é muito preciosa para mim. A repórter pergunta. Amizade ou relacionamento amoroso? Qual é a qualidade mais importante que você procure em uma pessoa? Ibrahim responde. O respeito. Sempre. Ele vem em primeiro lugar. A repórter pergunta. As séries turcas têm uma alta taxa de audiência, não apenas na Turquia, mas também no mundo. Como é ter fãs de diferentes culturas no mundo todo? Algo que o surpreende de vez em quando a esse respeito? Ibrahim responde. Eu vejo isso como um sucesso merecido em troca de um grande esforço. Claro, estamos orgulhosos de ter obras tocando em todo mundo. Poder contratar tantas pessoas de diferentes culturas e de um extremo ao outro do mundo é uma recompensa para a nossa profissão. A repórter pergunta. Você tem uma boa conexão com aqueles que te amam nas redes sociais? O que você geralmente gosta de compartilhar? Você fica preso com comentários negativos? Ele responde. Eu não uso redes muito ativamente. Compartilho algumas coisas com meu filho Ali enquanto pratico esporte. Também faço comentários negativos. Só os vejo como um comentário. A repórter pergunta. Algum personagem ou história que você diga eu nunca vou fazer ou eu gostaria de fazer? Ele responde. Ele responde. Francamente, não tenho linhas tão claras. Estou interessada em fazer parte de história sempre. A repórter pergunta. O que te entusiasma profissionalmente? Qual é a sua maior motivação? Ibrahim responde. Ser capaz de criar corretamente o personagem que me foi confiado. Acho que é daí que vem o entusiasmo e a motivação de nosso trabalho. A repórter de novo. Qual é a maior recompensa que a tua ação me deu? Ele responde. A maior recompensa é que a ação me dá é ser um ser humano. Ser igual e ter respeito aos outros. Mais uma da repórter. O que acontece quando você decide fazer um projeto? Quais são os fundamentos para que você diga um sim? Ele diz. O principal para mim é o roteiro. A produção. Quem vai filmar. Tudo isso é importante. A repórter pergunta. Como você recarrega quando sai totalmente intenso de um filme? De um set de um filme? Eu durmo muito. Ele responde. Abraço meu filho. Ouço a respiração da minha amante. Sinto o carinho da minha família. A repórter pergunta. Onde você se sente mais feliz? Onde você se sente que você é você mesmo? Ele diz. Em qualquer lugar onde eu consiga respirar. A repórter pergunta. Você está satisfeito com o Ibrahim de hoje? Você tem algum aspecto que deseja refinar ou melhorar? Ele responde. O passado é meu. Eu vivo com ele. Não há muito que queira mudar. Mas muito que eu queira melhorar. Mais uma pergunta. O que mais te incomoda na vida? O que você não tolera? Ele responde. Eu não posso tolerar desrespeito e falta de amor. A incerteza é muito cansativa para mim. E eu também não aguento injustiça e mentira. A repórter pergunta. Como vai o verão? Como estão seus planos de férias? Ele responde. Tenho um plano de férias baseado na falta de um plano. Amanhã eu posso não estar onde estamos falando hoje. Eu descanso muito. Eu fico cansada. Eu passo tempo com meus entes queridos. Só isso que eu sei. A repórter pergunta. Existe um novo projeto na temporada? Seremos capazes de vê-lo na televisão que não seja? No digital? Ele responde. Existem projetos, sim. Eu lia. Estou quase fechando. As negociações continuam. Está quase tudo certo. Assim que estiver claro, eu anuncio. Mas posso trabalhar na televisão, sim, durante a próxima temporada. Gente, essa foi a entrevista com ele. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Qualquer notícia dele é muito importante. Agora vamos torcer para ele voltar logo para as telas. Porque é isso que a gente quer. E pedir para a Netflix estrear logo essa segunda temporada. Que, nossa, sai tudo menos isso. Vamos embora. Deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.